E a composição da Câmara está sendo renovada em mais de 40%. São 223 parlamentares que não estavam aqui nos últimos quatro anos. E um detalhe chama a atenção nesse número. Só 25 já tiveram experiência como deputado federal. Para os demais, representar o eleitorado aqui em Brasília será uma experiência inédita. Novo mandato, novos desafios. Se já é assim para quem tem experiência no Congresso Nacional, imagina para quem está tomando posse pela primeira vez como deputado federal. Esta é a realidade de praticamente quatro em cada dez dos deputados eleitos. Ou seja, são 198 novos parlamentares entre os 513 da Câmara. Eles vêm de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Os estados que mais contribuíram para a renovação da Câmara foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já entre os partidos, os que mais trouxeram sangue novo foram o PMDB, o PSDB e o PT. Para os novos deputados, a Câmara preparou uma força-tarefa até o dia 13 de fevereiro. Reuniu em um só lugar todos os serviços e informações que os novos parlamentares vão precisar para exercer o mandato. É onde, por exemplo, eles podem cadastrar a digital necessária na hora de registrar a presença e votar no plenário. A ideia de toda essa mobilização é mostrar como as coisas funcionam por aqui. E isso é fundamental, já que os novos deputados, os deputados de primeiro mandato, chegam cheios de vontade de fazer a diferença. É o caso do deputado Marcelo Aro, do PHS Mineiro. Hoje o Brasil precisa de grandes debates e várias reformas. Precisamos discutir a questão da educação, da segurança pública e também precisamos discutir a questão econômica do nosso país. Então nós chegamos com essa expectativa e com essa vontade de ajudar o Brasil a caminhar, dar passos mais largos para o desenvolvimento. Outro deputado que chega com esse espírito é Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia. O importante é que nós estejamos ouvindo as nossas bases, ouvindo quem realmente conhece aquela matéria proposta, para depois você se posicionar, não importa se é governo ou se é oposição. O que importa é o povo e você possa votar de acordo com a sua consciência, de acordo com a orientação partidária, de acordo com a orientação da sua base, sempre buscando o melhor. O que importa é o povo e você possa votar de acordo com a orientação partidária, ou se pergunta o povo ocorre,